Alexandre Carvalho, do Projeto Bendip, retornando para comentar rapidamente o Campeonato Mundial de Atletismo, o primeiro dia de competições, 19 de agosto, está sendo realizado em Budapeste, na Hungria. Foram disputadas quatro finais no primeiro dia, distribuídas 12 medalhas, as finais começaram dia 19 de agosto, no sábado, e a primeira final foi a da marcha masculina de 20 quilômetros. O espanhol Álvaro Martim conquistou a medalha de ouro e estabeleceu a melhor marca do ano, é o líder do ranking mundial na atualidade. O sueco Perseus Karlström, que também já foi medalhista em Campeonato Mundial, ficou com a medalha de prata, e Caio Bonfim, do Brasil, que também já foi medalhista em Campeonato Mundial, ficou com a medalha de bronze. Evan Danf, do Canadá, que já foi medalhista, se não me engano, medalhista olímpico, ficou na quarta colocação, seguido pelo alemão Link, o finlandês Partan, e o equatoriano Brian Pintado, e o australiano Declan Tingai. Curioso notar nessas colocações a ausência de japoneses e chineses, que vêm dominando essa prova, mas não conseguiram colocar atletas entre os melhores classificados. Aqui uma foto do Álvaro Martim, que foi o ganhador, aí cruzando a linha de chegada, foi o ganhador dessa prova da marcha de 20 quilômetros. Outra prova, a de arremesso de peso. No arremesso de peso tivemos a vitória do... eu vou até enquadrar na mesma página, para ficar mais... uma reportagem melhor. Aí a final do arremesso de peso foi muito emocionante, e o Brasil tinha uma grande expectativa, porque o Darlan Romani havia conseguido a melhor marca na fase da classificação, com 22 e 37. E havia expectativa de que ele conquistasse a medalha, pelo menos uma medalha, talvez prata, talvez bronze, e já que a medalha de ouro dificilmente escaparia do norte-americano Ryan Krauser. Entretanto, o Darlan Romani não foi bem, na final fez apenas a marca de 21 metros e 41 centímetros, acabando na oitava colocação. Um resultado muito ruim, ficou quase um metro abaixo da sua melhor marca, da marca de classificação. O norte-americano Ryan Krauser liderou fácil a competição, só que sofreu alguma pressão do italiano Leonardo Fabri, que fez a melhor marca da sua vida, com 22 e 34, e conquistou uma honrosa, uma dificílima medalha de prata. Lembrando que a Itália teve o campeão Alessandro Andrei, campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de 1984, nessa prova do arremesso de peso. Inclusive, Andrei também foi recordista mundial. O Joy Kovacs, que está sempre aí presente no pódio, com o Ryan Krauser, ficou com a medalha de bronze, com 22 metros e 12, não é lógico, de suas melhores marcas, mais de um metro atrás de sua melhor marca, que está na casa dos 23 metros e 30, mas foi suficiente para ficar com a medalha, chegar a mais um pódio. O Thomas Walsh, da Nova Zelândia, ficou fora do pódio, apenas 7 centímetros atrás do Joy Kovacs. Outro norte-americano, o Peyton Utterdahl, que é um forte concorrente, ficou na quinta colocação. O norte-americano, que foi medalhista de bronze no último campeonato mundial lá em Oregon, em 2022, a Otundi, ficou fora da fase final, não conseguiu classificação. E o outro, o neozelandês, Iaco Gil, que foi destaque quando era juvenil, havia uma grande expectativa, que ele se tornasse um grande arremessador de peso e tudo mais. Ele vem melhorando suas marcas, só que não chega nem perto do que se previa para ele, em termos de evolução. O Filipe Mihailevich, da Croácia, na sétima posição e o Darlan Romani, na oitava colocação. Os poloneses, que são fortes na prova, não conseguiram se destacar, não foram bem, não conseguiram posição entre os oito primeiros colocados e acabou prevalecendo, mais uma vez, o favoritismo dos norte-americanos, mas a grande surpresa acabou sendo o italiano Leonardo Fabio. E a decepção acabou sendo o Darlan Romani, pelo resultado que ele apresentou na fase de classificação, mas antes do campeonato não havia, assim, grandes expectativas quanto à participação do Darlan Romani. Ele não havia ainda chegado aos 22 metros, lembrando que o Kovacs e o Krauser tinham resultados acima de 23 metros. Por isso não havia muita expectativa em relação ao Romani. Só que após os 22 e 37 da fase de classificação, realmente surgiu essa possibilidade do Romani conquistar uma medalha nesse campeonato mundial de Budapeste. Mas a medalha não veio. Talvez tenha sido a melhor oportunidade que ele teve na carreira dele para conquistar uma medalha de nível de campeonato mundial ou Jogos Olímpicos em recinto aberto. E aqui a foto do grande Ryan Krauser, que está se tornando o maior arremessador de peso da história. Há ainda o Perry O'Brien dos Estados Unidos, que foi campeão olímpico em 1952, 1956, medalhista em 1960, um fortíssimo concorrente do arremesso de peso. Mas o Ryan Krauser, que se conquistar o tricampeonato lá em Paris, realmente colocará o nome, seu nome na história como o principal arremessador de peso da história. Grande resultado do Ryan Krauser. Está muito à frente dos demais competidores, mais de um metro à frente dos rivais. E talvez seja realmente o maior nome da história nessa prova. A prova dos 10 mil metros femininos, aqui a prova de pista, os 10 mil metros femininos, a prova feminina dos 10 mil metros, também foi recheada de emoções. Havia uma grande expectativa quanto às etíopes e a Sifan Hassan, que é a campeã olímpica dessa prova. A Hassan estava disputando ali com as etíopes, uma briga acirradíssima, uma disputa acirradíssima pela medalha de ouro. No entanto, a Sifan Hassan, na reta final, nos últimos metros, disputou bravamente contra a etíope Gudaf Tsegai. Inclusive, a Sifan Hassan tentou obstruir a passagem da Tsegai. Há fotos e vídeos lentos mostrando que a Sifan Hassan deu algumas cotoveladas na Tsegai. Mas talvez essa própria ação da Sifan Hassan tenha causado desequilíbrio, que lhe custou uma medalha. Ela caiu, não conseguiu, demorou para completar a prova, ficou em décimo, décimo primeiro lugar. E com isso permitiu que a Etiópia fizesse um pódio completo com a Gudaf Tsegai conquistando a medalha de ouro, a Letzenberg Day com a medalha de prata e a Eigaye Hu Taie, ficando com a medalha de bronze. As três etíopes dominando a prova. O Quênia com a Irine de Tchumba, que mais ficou em quarto lugar, Estados Unidos em quinto, Quênia de novo em sexto, Japão em Reino Unido. Curioso que o tempo dessa prova foi horroroso, uma marca horrível. 31 minutos e 27 segundos, muito acima, mais de dois minutos acima do recorde mundial. E comenta-se que o horário de realização dessas provas e o calor em Budapeste estão comprometendo essas provas de fundo do atletismo, as provas de fundo, tanto masculina quanto as femininas. Bem, fica aí o registro, um forte domínio da Etiópia, ficando com as três medalhas. A prova do revezamento misto também foi disputada, do 4x400, uma prova recente dentro do programa de esportes, do programa também no campeonato mundial, no programa olímpico. Havia uma expectativa de que a Polônia, que é a atual campeã olímpica, pudesse aí brigar pelas primeiras posições, juntamente com Estados Unidos e Holanda, e a equipe da República Dominicana, que também era muito esperada aí para essa prova, mas que acabou sequer comparecendo. Os Estados Unidos travaram uma disputa emocionante com a Holanda, entretanto, na reta final, a Alex Holmes, dos Estados Unidos, partiu para cima da Holanda, a Femic Ball, e a Femic Ball, que é especialista na distância, nos 400 metros com barreira, mas também faz muito bem a distância de 400 metros sem barreiras, a Femic Ball acabou faltando força e tropeçou, deixou o bastão escapar, e com isso a equipe da Holanda acabou desclassificada. Tinha uma medalha de prata nas suas mãos, não digo de ouro, porque a norte-americana realmente veio com tudo para cima da holandesa, não creio que a queda teria evitado a vitória. Se a holandesa não caísse, a Holanda ganharia a medalha de ouro, os Estados Unidos vinham para realmente ultrapassar a holandesa, e os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro, a Holanda deixou a medalha de prata escapar, realmente foi uma infelicidade da Femic Ball, que sofreu a queda e caiu aqui a foto, ela bateu o rosto no chão e deixou o bastão escapar, e os Estados Unidos cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar e conquistaram a medalha de ouro com um recorde mundial com 3 minutos, 8 segundos e 80 centésimos. O Reino Unido, em virtude do fraco desempenho da Polônia e também a ausência da República Dominicana, ficou com a medalha de prata, e a República Tcheca caiu no seu colo essa medalha de bronze, um grande resultado para a República Tcheca. França, Bélgica, com um dos burlés, ficou na quinta colocação, a Irlanda, a Alemanha, a Polônia, grande decepção com o oitavo lugar, mas também não havia as grandes competidoras da Polônia dessa prova de 400 metros, isso aí tem que também ser pontuado, as grandes corredoras da Polônia talvez estejam reservando reservando sua força para a prova de revezamento 4 por 400 feminina e com isso os Estados Unidos surgiram como grandes favoritos ao lado dos holandeses. Mas a Holanda decepcionou, os Estados Unidos foram fortíssimos e mesmo não tendo seus melhores competidores, quebraram o recorde mundial e ficaram com a medalha de ouro. Ouro para os Estados Unidos, prata para o Reino Unido e bronze para a República Tcheca. Nas classificatórias, aí foram as quatro finais, eu comentei as quatro finais, nas classificatórias, os melhores tempos, os 3 mil metros com obstáculos masculino, o Lamecha Girma, que é o recordista mundial, obteve melhor tempo com 8-15-8-9, seguido de Nova Zelândia e Quênia. No lançamento do martelo, o Ethan Katzberg, do Canadá, conseguiu um fantástico resultado de 81 metros e 18. Ele melhorou muito sua marca na atual temporada, cerca de 4 a 5 metros. O Mikhail Koukhan, da Ucrânia, ficou em segundo lugar na fase de classificação e o Benz Halas, da Hungria, foi o terceiro colocado. O Koukhan obteve resultados significativos muito novo e havia uma expectativa de que ele conseguisse rapidamente ascender para posições de vitória e medalhas de ouro, mas, no entanto, isso acabou não se confirmando. No salto em distância, Tara Davis liderou a classificatória com 6,87, à frente da Marti Kuala, de Burkina Faso, e a Ivana Vuleta, da Sérvia, ficou em terceiro lugar. Nos 1.500 metros, a Nelly Chepchichir, do Quênia, liderou a fase de classificação, enquanto que, no masculino, o grande Jacob Ingebrigtsen, que luta para quebrar o recorde mundial, atual campeão olímpico, liderou com 3,33,94. O lançamento de disco, a liderança do Daniel Stahl, da Suécia, à frente de seus dois maiores rivais, o Mikolas Alekna, da Lituânia, e o Christian Che, da Eslovênia. No salto triplo, o novato Jadon Hibbert, da Jamaica, conseguiu a melhor marca, com 17,70, bem à frente do chinês, Yamming Zhu, e do cubano, Lázaro Martínez. E, nos 100 metros, o líder da fase de classificação foi o Blick Sevilli, da Jamaica, à frente do Noah Lyons, dos Estados Unidos, e o Akane Simbini, da África do Sul, ficando em terceiro lugar. O resumo aqui das finais, eu gosto de fazer esse, desde os campeonatos mundiais de natação, eu gosto de fazer esse quadrinho aí, com as bandeiras, e com os medalhistas, inclusive, preciso até puxar um pouquinho essa aqui da Espanha, ó, aí para ficar melhor. A marcha de 20 quilômetros, ouro para a Espanha, com Álvaro Martim, prata, Perseus Carlston, da Suécia, bronze, caiu o bom fim do Brasil. 10 mil metros, a vitória da Goudaftsegaire, da Etiópia, à frente da Letizembetri Dei, também da Etiópia, e da Ejgayehru, Taíe, todas etíopes, três medalhas para a Etiópia na prova. Os Estados Unidos, com as vitórias do arremesso de peso e no arremesso de peso, e no arremesso de peso, 4x400 mitos, e ainda uma medalha de bronze no arremesso de peso masculino com Djokovács. Leonardo Fábre, com uma surpreendente medalha de prata no arremesso de peso, e ainda Reino Unido e República Tcheca, com medalhas no arremesso de peso misto. Com isso, o quadro de medalhas do primeiro dia de competições, os Estados Unidos na liderança, com um total de três medalhas, duas de ouro e uma de bronze, em duas provas foram conquistadas essas três medalhas, duas delas no arremesso de peso. A Etiópia também com três medalhas, todas elas na prova feminina dos 10 mil metros. A Espanha, com a medalha de ouro da marcha de 20 quilômetros masculina. Medalhas de prata para Itália, Reino Unido e Suécia, ficando na quarta posição no quadro. Lembrando que eu uso o critério do quadro de maior número de medalhas e não de medalhas de ouro. E Brasil e República Tcheca, dividindo a sétima colocação, com uma medalha de bronze cada um. Então, esses foram os resultados das finais do primeiro dia de competição, do primeiro dia de competições desse Campeonato Mundial de Atletismo em Budapeste. Bem, espero que tenham gostado. Obrigado. Até o próximo vídeo. Alexandre Carvalho, do Projeto Benjip. Tchau.